Na madrugada de domingo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de drogas na BR-262. Além de drogas, a gente tinha celulares e cartões de crédito também. O Israel Espíndola é quem tem as informações agora. Na madrugada do último domingo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 kg de maconha na BR-262, aqui em Três Lagoas. De acordo com as informações, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização na rodovia quando deu a ordem de parada a um veículo de cor branca. O motorista, no entanto, ignorou esta ordem e empreendeu em fuga. Esta equipe, então, deu aí o acompanhamento tático por mais de 5 km. Em um determinado trecho da rodovia, o motorista acabou perdendo o controle, colidindo o veículo a cerca às margens da BR-262. Dentro do carro, 113 kg de maconha, 7 cartões de créditos de várias bandeiras, 3 celulares e uma maquininha de cartão. Dentro do veículo, além do motorista, um acompanhante de 31 anos, ambos da cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Eles acabaram confessando aos policiais rodoviários federais que pegaram o carro carregado com a droga em Ponta Porã, cidade vizinha a Pedro Rã Cabaleiro, no Paraguai, e que o destino do entorpecente seria Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. Diante da situação, foi dado voz de prisão aos dois e entregue à Polícia Civil, aqui de Três Lagoas. Obrigado. Obrigado.